Por que algumas pessoas têm o melhor resultado usando o corticoide do que os aines? Porque ele pega na cabeça da inibição, como a gente falou, a inibição da fosfolipase A2. Então, ao longo do tratamento, lembra o seguinte, ali eu atuo tanto no controle da produção de prostaglandinas, quanto também na atividade leucocitária. Os corticoides, queridos, podem diminuir a chance da famosa, olha pra mim, da famosa diapedese. O que é diapedese? Então, as células estão ali no centro do vaso, então parte está na margem, parte está no meio, mas elas só migram pra fora do vaso se tiver expressão de moléculas de adesão. Não havendo expressão de moléculas, elas permanecem no vaso. Isso é um alerta pra quem trabalha muito com a área clínica fazendo hemograma. Porque às vezes eu vejo um paciente tomando corticoide, e ele apresenta discretamente um efeito de leucocitose. E aí dá uma ideia de quê? Caramba, que imunidade é essa? Mas é porque eu estou atrapalhando a diapedese. Então eu tenho um quadro de neutrofilia que não é por uma infecção bacteriana agravada. É porque eu tenho menos neutrófilo migrando pros tecidos. Certo? Isso na infectologia, Elna? Acontece ou não? Às vezes eu estou vendo uma neutrofilia que não está acompanhada de aumento de bastonetes, nem de metamielócitos, nem de promielócitos. Não tem aumento de PCR, não tem aumento de ferritina. E alguém fica, mas por que que neutrófilo aumentou? Pode ser o corticoide. E, professor, até aproveitando a história do corticoide, do COVID, né? A gente tem visto muito isso agora. O COVID, a gente viu nos trabalhos que mostram que o corticoide, na verdade, só tem vantagem nos casos moderados agravados. Aqueles pacientes que já têm um quadro de insuficiência respiratória instalada, então ele ajuda a reverter e até evita, às vezes, ir pra ventilação mecânica. Mas, infelizmente, as pessoas extrapolam, e aí começa todo mundo a tomar corticoide aos primeiros sintomas do COVID, né? Da COVID. E isso, além de não trazer, possivelmente não, possivelmente não, seguramente não traz benefício, e dá a possibilidade do risco de, no uso de corticoide na fase aguda de uma infecção viral, ele potencializar a multiplicação viral e tudo mais. E esse é um caso também que a gente tem visto muito, dos hemogramas da neutrofilia, que também cria uma grande confusão. Os pacientes começam a tomar e começam a subir leucócitos, e alguns médicos começam a colocar antibiótico, achando que é uma infecção bacteriana associada à COVID. Então, a gente já viu o caso de juntar corticoide com armoxilina, e bota certos triaxona num paciente que não tem gravidade, que está com a forma leve da doença. Estão ouvindo, gente, de um infectologista? Olha a importância disso agora. Olha que diálogo rico. Então, os infectos piram. Falaram assim, gente, mas que leucocitose? É uma leucocitose induzida pela corticoterapia. E agora está entrando um pacotinho novo, que como não está dando certo só ivermectina e hidroxcloroquina, aí põe azitromicina, bota rivaroxabana, mais prednisona, mais zinco, vitamina D. Bom, onde nós estamos? Então, estamos aí diante de apavoramentos, mas por desconhecimento da farmacologia. Perfeito, Elna, o seu comentário aqui. Ok?